Dessa vez eu andei meu amigo, andei muito, andei muito para mostrar essa lida aqui para vocês, segue aí! É moça, olha aqui, vou explicar para vocês aí! Quantos litros de leite valeu essa água? Olha, isso aqui eu paguei 5 contas nela, mas troquei, meti uma nota de 100 reais nele, aí ele também reclamou, me xingou até! Ele teve que pagar por isso também! Galera, fui comprar a máscara ali igual a do Marquinhos, 80 reais o cara está pedindo em 5 máscaras, 80 pau! Não, vou ficar com a minha aqui mesmo, vou dar uma lavada nela e vamos que vamos! Acha leite para pagar essas contas, hein! E o motorista, mano? Olha que eu saí, o que que falou? Ela falou que você está parecendo o Zé Trovão! Vê se pode, velho! Aeroporto de Confins, olha só a figura! Olha lá, não, é mesmo, o cara de rapel com a câmera aqui, o cara é capiar mesmo! E se vier esse frigor, ele está esperando, elas estão lascadas! Vem no fevereiro! Bora! Olha aí, mostrada! Lá na farmácia, lá embaixo, 5 reais, cara! Aqui, como se ela não esteja em volta, 6,50! Chazinho gelado, 9,90! E a energia aqui está barata, é 14,00 e paga! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigada! 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 Tchau! 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 Então, hoje vai ter muita coisa, a gente vai ter que romper agora na estrada e chegando lá, a gente vai dar uma olhadinha, uma rodada na floresta pra ver como é que está! Pode Aqui ó, dica pra vocês Vai alugar um carrinho Faz corpo duro, não compra proteção Antes não, deixa o cara tentar te vender Aí ficou tentando Vender, vendeu, não quero não O garro é com Deus, não preciso de seguro Aí ele insistiu pra pegar o seguro Aí Na hora que Eu falei que não, ele falou Eu te dou o seguro, mas dou um upgrade Aí eu te põe num carro automático, tal, no Jeep Aí pode ser, aí pagamos uns 30 reais a mais Pegamos o carro melhor, tá bom? Tá acontecendo aqui do lado, eu não posso mostrar não, galera Que cena Que cena rola Aqui tem duas calças Uma pra lida e outra pra andar de avião É que nesse momento ele está sem as calças Meu Deus do céu, vambora, galera Tem caminhão parando aí, ó Deve estar parando pra almoçar, né? Aí, ó Tá meio vazio Então, moçada, estamos parando aqui agora Tivemos uma paradinha Tem caminhão chegando aqui, ó Tá vendo? Sinal bom, sinal bom Aí, já deu ok O Marquinhos foi lá ver se valeu a pena a churrascaria aqui Você tá na estrada, meu amigo Tá no trecho Meio-dia, 11 horas, uma hora da tarde Procura onde tem muito caminhão parado Se tiver caminhão pode descer Se não tiver, aí tá vazio Agora começou a estacionar O Marquinhos já deu o veredito Vamos embora lá Pegar um churrasquinho, né, galera? Aí, ó Scaniazona lá, ó 112 Pretona As rodas estão bonitas, hein? Roda bonita, lá, tanque dejeitado É, ó Não é só o queijo tem mosquito, não Garrafa também tem Aí, ó, espantou Desculpe Os mosquitos estavam bebendo cerveja aqui, gente Mas Não é igual do queijinho, não Mas é uma mosca que gosta de cerveja Eu até gostava de queijo Mas, assim, na cachaça, nenhum pousou, não Eles não gostam de cachaça Mas é uma cervejinha É Bananinha, bananinha Se quiser pegar outra coisa, hein? Vou pegar uma revista aqui de colorir Esquecendo Isso aí, moçada Ó, chapéu Almoçados, almoçados, bora romper no trecho Só alegria no almoço Mata a fome e mata a vontade de rir Bom demais Com esse chapéu aqui Marquinho, tem dia trocado, hein, Marquinho? Ah, não, vamos trocar agora A nota aqui, ó 10 e 20, galera Quem mandou cobrar 10 e 20? Tudo bem? Boa tarde Obrigado Obrigado O que você pagou hoje com a nota de 100, mano? Uma água mineral e um pedaço 200 reais que eu tinha Agora também ninguém Aí, moçada Rio Bahia BR116 Isso aqui Isso aqui é terra de ninguém, meu amigo Só caminhão Vou abrir aqui só pra filmar lá na frente Olha lá Olha lá Olha o cara ultrapassando lá Olha lá Não aguenta Ele tá na metade do ônibus O caminhão vai ter que jogar O cara deu conta de entrar lá O caminhão já tava indo pra lá O cara passa apertado aqui, ó Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá O caminhão colando atrás Olha ali Olha Vai ter que entrar Tá vendo? Aí você pisa no freio pro cara entrar O caminhão embeça atrás da você Olha lá Olha lá Olha a bagunça Onde é que esse cara tá vendo, mano? Tá vendo? Olha lá Vai continuar É isso Tá bom? Onde tá o pequenininho? O que é? Dez escadas Hã? Dez escadas Dez escadas O pá, né? Dez Dez ao pá? Dez escadão Dez escadão Dez escada Ele não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta Ele vê um queijo Vai ter que comprar, mano Vai ter que comprar as pimentas todas, mano Vai ter que levar, mano É, é Essa aqui A gente é uma hemorroida Que aguenta, né? Vê se tem caminhão nessa estrada, galera Vê se tem caminhão Olha aí Esse é sem mosquita Esse é sem mosquita Sem mosquita não Livre de mosquita Vem no clássicozinha Quanto valeu esse baguinho? 20 conto Muito caro, né? Pocininho Pocininho Esse lá na frente é mais barato, hein? Quer dizer, é mais baratão É, vem maior É, a gente sempre toma ferro, né? Você prefere o pequeno ou o grande, mano? Ah, é... Pergunta aí, né? Olha ali, moçada Caixinha de ferramenta, do jeito Tudo bom? Quanto na caixinha aí, de couro? Aqui? É Essa daqui ela tá 65 65? É Você tem qual? Tem essa aí, aquelas linhas, né? Aí tem aquela menor Aqui Essa tá muito feita Essa tá muito feita Vou dar uma rézinha aqui, ó Tá É que tem uma azulzinha Deixa eu ver ali de trás Que eu vi uma diferente lá Dá rézinha, mano Ah, é Filma Filma Dando ré na Rio Bahia, mano Comprar a caixinha, mano É O preço tá bom? 60 quantos? Tá tudo? Tá, de cura, né? Opa! Ó o olho Tem umas dejeitadinhas Tá vendo? Olha aqui Olha aquela ali Azuzinha ali Essa é Aquela menor Não tá mais bonitinha Não, não Porque eu acho que Tá muito comprida Mas as vezes caga uma chave É Né? Uma chave maior Tá achando que da moça Ela tá mais legal Aquela vermelha A dela é toda vermelha, né? Acho que é Olha o que você achou mais fácil Aquela é de couro É Azuzinha não Ela tá tantinha Tá vermelhinha, não tá? Tá Você acha que é só de couro Sem ter couro, assim, ó Só o couro é bacana também, né? É, desse tipo aqui, ó, né? Ué? Eu tenho um taco pra visitar Vamos ver como é que tá? Essa lusina parece que a gente caminha assim Aquilo ali, ó Ah, ali, ó De fita Ela é só de couro Oi? Só de couro ou essa laranja ali? Ah, com o laranjinha Não, só o de couro mesmo, né? Só de couro Quanto a caixinha aí, moça? Quanto essa bolsa? Essa bolsa tá quanto, amor? Assim, tá 50 reais Sim Eu tô em dúvida Olha aquela pretinha lá, cara A pretinha, a pretinha Aquela de cima tá ajeitada, não tá? Aquela lá do fundo, ó Olha aquela pretinha lá Essa aqui é menor Ah, é menorzinha, né? Essa aqui é 35 Bonita, essa 35, essa aqui tá ajeitada Essa aqui é legal Aqui cabe mais bagulho, né? Cara Pequenininha só de... Menor que essa aí não tem E desse tamanho, colorida, não tem não, né? Tem não Aqui é a preta lá de trás É a preta, deixa eu dar uma olhada ali, ó Essa aqui deve ficar sem 40 reais Olha, coimado nela, né? É um sebo É Mas esse aqui passou no curral, hein? Aham 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 Chegou o aço nele Essa tá quanto? Essa é 50 50? Me hora, não? Ah? Me hora? Meu dinheiro deve fazer 45 Aí, ó Tá aí Valeu Obrigado, obrigado Obrigado, irmão A gente acabou de pegar um doce ali Vamos pegar um ali agora Aqui, tá cheio de doce aqui, ó Obrigado Obrigado Vamos ver Vamos ver Bom, né? Bom, né? Dois? Hã? Dois reais? Dois reais? Dois de cinco Hã? Dois reais, né? Aí, ó Aí, ó Maravilha A tocada dele é salgada Né? Bom, hein? É, hein? Você encomenda também já faz Encomenda É, né? Entrega lá, Ibaeté? Entrega Encomenda Se quiser encomenda Valeu Beleza Mas esse camisa do Flamengo Conteou muita gente Onde é que você chama? Galinho Galinho, beleza Galinho Deus abençoe, velho Dá um abraço pra galera O Brasil inteiro tá te vendo aí Alô Dá um abraço pra galera aí, ó Nós estamos aqui vendendo um docinho aqui Abençoado aqui, ó O irmão da igreja aí, ó Abençoado aqui Tá vendendo uns docinhos aqui Estamos aqui em Minas A terra do queijo aqui, viu Mas eu moro na Bahia Eu moro em Cândido do Salos Mas eu tô aqui vendendo a cocada Vim pro lado da Bahia também Um abraço pra vocês, viu Fala assim, ó Viana na Lida é o cara Ela é o cara, viu Aê Ô, é de novo Dá uma palavra aqui agora Que a senhora vai dar Aqui do movimento aqui Deve estar o movimento aqui Só a palavra Como você fala? A palavra assim Daqui do movimento O movimento tá tranquilo Graças a Deus É isso aí, né? Valeu Valeu Abraço De Bonifácio anotando Três metros pra soltar Não, mas o que dizer É, só vindo a gente Tirar uma média Depois daqui, viu Porque ele enche aqui também Não, enche Sabe que a gente pode tirar A altura daqui assim Mais ou menos, ó Que a gente já compensa A outra, sabe? Pode também Pode também Ou tirar a altura média Pra gente saber Tipo 1,60 Três e cinco Vou botar aqui Fazer um desenho aqui Não cálculo de engenheiro Não, mas Dois e vinte e um sessenta A borda, né? É, é dois e vinte e um sessenta A borda Deve fazer 3 e... Três e trinta Três e vinte e cinco Dois e vinte e um sessenta Pra pegar um outro Fulano ali Uns três pra lá Quer tirar o diâmetro? Três e treinta A circunferência dele toda Não A circunferência não Precisa não, né? Tem um diâmetro É Alô Cheguei Estamos aqui já medindo Aqui Já tá bem adiantado Amanhã já começa a queimar Então moçada Tô aqui Numa fazenda De carvão Fazenda de madeira De eucalipto Tá? Pra poder Fazer algumas medições Mostrar pra vocês Como funciona Essa ali da madeira Tá? Então O que que a gente Fez aqui Tá? A gente primeiro Mede O tamanho dessa fila aqui Ó Que é onde se estoca a madeira Tá? Pra gente saber A altura Largura e comprimento A gente faz a medição De cada forno também Apesar que eles são padrão A gente tira algumas amostras De três fornos Por exemplo E a gente mede A altura total Que vem daqui Tá aqui embaixo Diâmetro E essa altura Até aqui E daqui a gente vai traçar O volume de cada forno Porque aí a gente consegue Fazer o controle O controle de quanto Ele está sendo produzido Na fazenda Quantos fornos vão sair A cada semana Quantos metros cúbicos Foram produzidos Né? Então por isso Que a gente tira Essas medidas aí Que vocês estão vendo Beleza? É isso aí Ali da cava Por aqui hoje Amanhã tem mais Eu vou explicar Muito mais Sobre como funciona Vou explicar detalhes De como funciona Uma operação de madeira E carvão Exploração de madeira Para carvão Tá bom? Espero que tenham gostado Isso aqui foi Um apanhado geral Do primeiro dia Mas fique ligado Que o próximo vídeo No YouTube Vai mostrar certinho Eu vou explicar Como é que faz Esse forno Como que faz A corte da madeira Por que ela tem Um tamanho adequado Como é que faz Para poder Depois que derrubou Já pode tirar E colocar dentro do forno Se tem que esperar Algum tempo Para a madeira secar Enfim Vou mostrar para vocês Como funciona Esse trabalho Da extração da madeira Para carvão Obrigado por acompanhar O vídeo de hoje Espero que vocês tenham divertido Eu não estou cansado Estou muito feliz De divertir para caramba Essa viagem Agora dá uma descansadinha E amanhã tem mais vídeo Aquele abraço galera Muito obrigado por acompanhar Mas não tem jeito Se um trator de carvão De carroeira Não for amarrado Com arame Não presta Olha aí Ah galera